Salve rapaziada, meu nome é Emicida, hoje a gente tá aqui na Bienal do Ibirapuera, no Creators Project 2011, onde eu vou lançar um EP que foi produzido em parceria com K-SALAN em Beatnik e se chama Duzica Braba e a Revolução Silenciosa, sejam bem-vindos. O processo de produção foi 70% comunicação via internet, 30% foi presencial, tipo a gente ir pra Nova York, conseguir gravar lá, finalizar as gravações aqui em São Paulo no Laboratório Fantasma mesmo. Acho que a gente conseguiu fazer um disco que faz jus ao momento que eu tenho vivido realmente. Acho que esse EP sintetiza bem essa ideia. Minha parceria, minha proximidade com a Vice nasceu de uma entrevista que eu cedi pra revista. Eu vi a possibilidade de tentar fazer mais coisas junto com esse tipo de iniciativa. E a Vice é uma revista, uma equipe que realmente tem a mente aberta pra milhares de coisas que tem acontecido nesse meio cultural, artístico, tecnológico. E isso tem muito a ver comigo. Daí vem essa proximidade. Pô, eu amo rap, cara. Eu amo rap, quero ver o rap cada vez maior, mais gente ouvindo, mais artista fazendo show, porque eu também acho que se ficar só eu aparecendo os bagulhos vai encher o saco logo menos. Então tem que, rapaziada, meter a cara também, trabalhar direito, chegar...